Pesquisa do Instituto Capitavox para deputado federal. Olha só, os dez mais votados. Quero só dar um esclarecimento. Pesquisa para deputado federal, o pesquisador não coloca o nome dos que estão disputando, dos pré-candidatos. É uma pesquisa espontânea. Quer dizer, o eleitor é que se manifesta. A pergunta é a seguinte, em quem você vota para deputado federal? O eleitor responde. Então vamos lá, olha como é que estão os números aí para deputado federal. Marcelo Castro, 3.21. Hugo Napoleão, 1.44. Pais Landim, 1.1. Ciro Nogueira, 0.85. Marlos Sampaio, 0.68. Osmar Júnior, 0.68. Assis Carvalho, 0.59. Eliseu Aguiar, 0.59. Mainha, 0.59. Nazareno Fonteles, 0.51. Estes, os 10 com mais preferência, os 10 nomes com mais preferência. A relação de todos os nomes que foram citados pelos pesquisados, você vai encontrar no cidadeverde.com. Todos os nomes que foram citados, você vai encontrar lá no cidadeverde.com. Até perguntar logo aqui para o deputado Ciro, o que achou? Gostou? Não, gostei, né? Está entre os 10 já. Pode estar o 11º, né? Mas a pesquisa do deputado federal é uma pesquisa um pouco difícil de ser feita, né, Madeira? Aí a gente não pode também levar porque a pesquisa do deputado federal é um pouco diferente da de governador e senador porque você teria que fazer só se fosse feito em todos os municípios, né? Porque tem determinados deputados que são... Tem um tal do colégio eleitoral, o deputado tem mais votado naquele município. Tem mais que votar em uma cidade ou outra, mas, de qualquer forma, é uma sinalização. É um indicador. É um indicador, é um indicador. Mas ela tem um peso um pouco diferente da de governador e senador, por exemplo, né? Mas o senhor fica contente. Não, graças a Deus. Tem que trabalhar mais, né? É verdade. Agora vamos ver os números aí para deputado estadual. São 30 vagas, então nós vamos dar os 30 primeiros colocados na pesquisa para deputado estadual. Vamos lá. Mar de Menezes, 1.44 Fábio Novo, 1.27 Lilian Martins, 1.10 Wilson Brandão, 1.02 Mauro Tapeti, 0.93 Antônio Félix, 0.85 Temisto Cresfilho, 0.85 Ana Paula, 0.76 Rejane Dias, 0.76 Cleber Olalho, 0.68 Juraci Leite, 0.59 Robert Rios, 0.59 Roncalli Paulo, 0.59 Hélio Isaías, 0.51 Lisier Coelho, 0.42 Nise Rego, 0.42 Paulo Martins, 0.42 Doutor Pinto, 0.34 Flora Isabel, 0.34 Gustavo Neiva, 0.34 João Madson, 0.34 Nerinho, 0.34 Tererê, 0.34 Lembrando que o deputado Tererê, ex-deputado, vai disputar o mandato de deputado federal. Pelo menos essa é a intenção dele O Biraci Carvalho, 0.34 Varton Santos, 0.34 Ananias Carvalho, 0.25 Eliseu Aguiar, 0.25 Que é candidato também a deputado federal Flávio Nogueira, 0.25 Isaías Filho, 0.25 Ismar Marques, 0.25 Pronto? Essa foi a última, né? Pronto, aí os 30 nomes A relação completa de todos que foram indicados pelos pesquisados Você vai encontrar no cidadeverde.com Todo mundo que foi citado está lá, você vê no cidadeverde.com E para deputado estadual, o senhor gostou do que viu aí, dos 30 primeiros? Também é a mesma coisa, né, Mandel? É um pouco difícil de... Mas faltou o PP? Ah, com certeza O PP que não foi bem na eleição de 2006 Acabou, tinha uma bancada, perdeu Esse ano tem bons nomes? Vai ser diferente? Estamos procurando para viabilizar esses nomes Acho que o PP tem que retornar à sua bancada De importância na Assembleia Legislativa Que perdeu na última eleição Olha, e eu quero saber da minha posição do PP aqui, do deputado Ciro Quem o PP vai apoiar para governador E vamos mostrar números Hoje saiu uma nova pesquisa, dessa vez do Instituto Amostragem Com números para o governo do Estado Vamos ver os números aí do Instituto Amostragem Silvio Mendes Silvio Mendes, 36,59 João Vicente, 23,83 Wilson Martins, 22,43 Geraldo Carvalho, 0,97 Francisco Macedo, 0,35 José Rodrigues, 0,35 Luiz Melo, 0,26 Major Avelar, 0,26 Neto Sambaíba, 0,26 Edna Nascimento, 0,18 Ivaldo Fontenelle, 0,09 Indeciso, 10,03 Brancos e nulos, 3,87 Esses são os números do Instituto Amostragem Vamos comparar aí os números do Amostragem Com os números que foram divulgados pelo Capitavox Essa semana Vamos ver aí dos principais candidatos Silvio Mendes, 37,6 do Capitavox 36,59 no Amostragem Wilson Martins, 23,9 No Capitavox 22,43 no Amostragem E João Vicente, 21,5 No Capitavox, 23,83 no Amostragem Você vê que os números são bem próximos E dentro da margem de erro Que é de 2,85 pontos percentuais Então, Silvio Mendes, 37 para 36 Margem de erro Wilson Martins, 23,22 Margem de erro João Vicente, 21,5 23,8 Também Flutuando na margem de erro Pesquisas do Capitavox E do Amostragem E do Amostragem João Vicente, 21,5